Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super. Hoje a gente vai falar de MRX, vai receber um pouquinho mais de carinho. Ficou bonita a roda, né? Eu sei que ficou bonita. Vai receber um pouquinho mais de carinho em uma parte que até hoje foi muito negligenciada do carro, obviamente, né? A gente foi priorizando performance, depois a gente foi priorizando um pouquinho da parte do exterior. E agora tá chegando a vez de fazer uma parte que eu, cara, de verdade eu gosto, mas não priorizei, mas deveria porque é onde a gente passa o maior tempo do carro, que é o quê? O interior. Então aqui tá o interior dele, depois eu mostro pra vocês direitinho, tá? Como é que tá aqui, o que aconteceu e tal, e o que vai ser feito. Antes, eu vou lá na Automotec agora, ou seja, eu vou lá conversar com o Everton, o pai do coração dessa criança aqui, o cara que montou o motor do MRX, cara, que eu não sei o que ele fez porque o carro ainda não quebrou e eu tô fazendo de tudo com o carro, assim, já era pra ter quebrado com a potência que tá e tudo mais e não quebrou e não vai quebrar porque o trabalho do cara é espetacular, tá? Quem não conhece o Everton, segura aí, daqui a pouquinho você vai conhecer, o cara é 10, beleza? Vamos lá instalar o quê? Um short shifter, ou seja, aquele negocinho de mudar, de encurtar lá a alavanca do câmbio, né? Aquilo ali vai ficar um pouquinho mais baixinho e vai ficar um pouquinho mais preciso, mais direto. Ali já tem um toque do Everton, né? Ele que me deu essa bolinha da Cobb aqui, que é legal pra caramba. Ele também que me deu esse presente do volante do WRX. E hoje completamos o kit interior do carro aqui com bancos originais de WRX, beleza? Tá aqui, é um banco de um W 2012, que um seguidor nosso entrou em contato, que ele tinha comprado pro manquinho dele, ele acabou vendendo o manco e não usou. Então ele fez uma baita negociação, a gente fez uma baita negociação, aquele negócio de amizade mesmo, ajudou pra caramba. E tá aqui, tá? Cara, quase 100%, né? Ele tá um pouquinho só ousado aqui, nesse ombro, depois eu falo com o alemão, mas já vai mudar bastante o carro e também parece que ele foi armazenado antes lá, com alguma coisa embaixo, ele também ficou com algumas marcas aqui no couro, né? É couro de verdade, tá? Beleza? Mas vamos lá. Então partiu lá a Automotec, vamos trocar uma ideia com o professor, depois a gente volta pra cá, pra AutoSuper, pra instalar os bancos e ver como ficou. Então bora lá, vamos ter uma aula. Música 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 Não, não, nem não, vou gravar. Sempre que eu venho aqui no Everton, que bom galera, já estou aqui na Automotec, né? Já dá pra ver, cara, STI maravilhoso, STI maravilhoso vezes dois, outro STI azul ali, uma Forrester e tudo mais. E ele não queria deixar eu gravar aqui, ele falou, deixa eu te explicar primeiro, velho. Não, explica pra gente, velho. Como vai, doutor? Tudo bem? Eu vou bem, você também? Você tá com saudades dele? Do seu carro? É. Você tá usando? Não quebrou ainda? Muito, velho. Tu falaram que ia quebrar uma semana, um mês, um mês, um quentos quilômetros. É, exatamente, já tem quantos mil que nós vamos ver? Calma, gente, eu não sabia. Ai, sete mil e quentos quilômetros. Sete mil e quentos quilômetros, cara. Assado, assim, dois, dois tranquilinhos e o resto bem assadinho, meu. Meu, é muito legal esse carro, cara. É muito gostoso esse carro, de verdade. Você viu quanto veio lá, 300 de roda, né? Bom, pra galera que não viu o vídeo desse carro aqui no dinamômetro lá, tudo que a gente tava fazendo naquele dia, depois clica aqui e assiste esse vídeo. Cara, foi um dia muito legal. Mas, enfim, veio isso daí com um quilo e três. E assim, sem querer, um dia que eu tava brincando lá, que eu ainda não coloquei a EBCS, Electronic Boost Controller, ainda não coloquei, tá vindo. Você tá no Old School, fazendo ajuste de pressão por rosca na rocha. Exatamente, na rocha, no Westgate, ali, tipo a PZ, tá tudo certo. E veio um pouquinho mais um dia, sem querer. É bom colocar o controle eletrônico pra você manter a constância de pressão ali, né? Não fica nessa, né? Isso. Vamos mostrar pra galera o que você vai me ajudar aqui hoje, vai. Cadê o negocinho? O que você trouxe? Eu trouxe um... Ah, tá ali? Vamos lá. Ô, sério, olha isso aqui, velho. Olha esse freio. Quantos pistões, Erickson? Esse tem oito. Vamos ver isso na frente, é o mesmo freio da R8 e da Galharda. Bom, o mesmo freio do R8 e da Galharda. O que que esse cara tá fazendo aqui, meu? Ele veio só fazer uma atualização de linha de combustível. Ele comprou uns free rails da EAG, que ele tem os antigos e ele pediu pra trocar. Só isso e o chicote da bomba. Forte? Ele diz que tem 500 rodas. 500 rodas? Diz, não sei. Eu acho que é muita potência com o carro. Velho. Eu não tenho maturidade de um carro com essa potência. Não, nem eu. É 500 rodas, velho. Diz ele que tem. É, deve ser muito legal, velho. Eu queria muito dar um rolê num carro de 500 rodas. É o mesmo desse daqui, é isso? Esse daqui tá original ou não? Não, esse tá com, dá ó, escapamento, bico, é, o lance de proteção, né? Esse carro deu 340 rodas com 55 de torque. 55 de torque. E aí, esse carro ele vai usar mais, é o brinquedo de pista dele, assim, de final de semana. Ele não quer muita potência, porque fica difícil de controlar isso, né? Aí sempre sobra máquina e falta piloto. Normal. Aí ele fez um up de freio, que é o mesmo freio que tá nesse carro, com linhas e tal. Ele comprou uns flyovers da Orleans pra instalar. Só que como a Orleans não recomenda a utilização em uso diário, porque dele fica demais, ela dá uma sugestão de manutenção a cada 20 mil quilômetros. E como o piso aqui é muito ingrato, ele vai deixar somente quando for pra pista e vai utilizar a suspensão original, que é até bem confortável esse carro original. Ele vai botar uma suspensão só pra ir pra pista e depois ele tira? Sim, ele tira. Os caras que não sabem brincar, né, mas enfim... Não, mas é que o investimento de uma Orleans é altíssimo hoje, né? Não dá pra colocar pra pegar buraqueira, né, cara? Esse daí é o famoso short shifter? Sim. O que que ele faz? Ele deixa o jingate curto, conforme você ajusta esse aqui. Existem dois tipos que eu já instalei. Um que é o normal, por exemplo, o kart boy, que ele é uma altura só fixa, né? E esse daqui é um ajustável, que aqui vai preso no braço, que vai pra transmissão, né? Nessa parte. Tá. E aqui fica preso a rótula, inferior. E aqui vai a manopula. Então assim, quanto maior a distância aqui da rótula pra essa base, mais curto é engate aqui na parte de cima. Aqui é só a questão do gosto pessoal ali, né? A gente gosta bastante, então a gente gosta alto. Então assim, o original, tem até umas posições que marcam aqui a referência. Se fosse o original, seria essas duas marcações. Tá, entendi. Entendeu? A gente quer quanto mais curto, mais pra baixo. Quanto mais curto, mais pra baixo. Bom, eu tô acostumado com o que tem ali. Vamos baixar só um pouquinho e deixar um pouquinho também mais rápido? Pra não sentir tanta diferença. Até mesmo pra você não se perder no início com o engate, né? Então seu câmbio não vai gostar muito. Sim. Tá aí, ó. Tá? Falando que ia quebrar. Quanto que deu? 41 de torque com 1,3 kg. Já rodou. É, o torque tá alto. Tá alto, né? Tá alto. Não quebra, velho. Não quebra. Dura até quebrar, já vi isso? Não quebra. Quebra, velho. Tem uma vez que eu encontrei um músculo lá sem querer, em Guadalajara, a gente tava chegando junto ali. Eu fiz um negócio que eu não podia. Eu saí rápido de primeira. Você fez vários negócios que eu não podia, né? Então por isso que eu tô falando, não quebra, velho. Não quebra. Pronto, pra galera aí dos mancos que acham que não tem um carro legal, tem um carro muito legal, que de verdade, já fiz todos, não quebrou, velho. E no dia que quebrar? Daí eu vou falar, cara, realmente, ó, quebrou, eu fazendo isso eu consegui fazer pra quebrar, mas não quebra, velho. Não quebra. Depois a gente mostra o câmbio ali que quebrou. Quebrou? Sobrou nada. Aqui que tá na capa ali, ó. De WX? É. Não, mas o de W, cara, os dos mancos são mais fortes, cara. Tá bom. Vamos ver o que ele vai fazer, velho. Olha aqui. Vamos. Vamos desmontar e aí... Você viu? Ah, você não viu. Eu te falei a foto, não mandei? Do que chegou lá, no AutoSuper? Ah, vi. Os banquinhos? Sim. Legal, né? Muito bacana, né? Eu só não gostei do WX, eu vou ter que dar um jeito de virar aquele W lá. Vai ficar legal, vai ficar personalizado. É, eu vou fazer um MRX, porque a gente tá a bora do MRX. Curtiu a manopla? Muito. Outra coisa, né? A manopla é muito mais gostosa de mexer, velho. Tem a outra esquema, né? Bom, é isso aí. Então, vamos desmontar aqui, vai ter que arrancar o Consoler. Tá. Arrancar esse aqui, esse daqui, para fazer a... Remover a manopla, a alavanca, e a gente instalou aqui. Beleza, bom te ver, Félio. Estou com saudades de você, velho. Estou com saudades? Estou com saudades, velho. Você montou um carro que eu me divirto demais, velho. Eu só coloquei as peças, velho. Não, você montou um carro que eu me divirto demais, velho. Demais, 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 velho. Mas vamos lá, galera. Bora montar aqui. Fui para o que a gente vê. Galera, aqui o Everton agora já tirou toda a parte de acabamento, essas coisas aqui. E estamos com o negócio aqui amostra. O que é isso aí? Então, essa é a alavanca original. É. Então, aquele que eu estava te explicando. Também nesse alvarão que vai ligado ao câmbio lá. E tem esse curso aí, que já seria o original. Você viu que é o tamanho que dá para deixar, e é o tamanho que é o original. Sim, sim. A vantagem é que é ajustável, né? Você se personaliza do jeito que te agradar mais. Beleza, vamos deixar um pouquinho só mais baixo, não muito. E um pouquinho só mais rápido. Deixar, tipo, 25% de tudo. Mais curto. Mais curto. Mas está aí, ó. O que é aquele módulo ali, Everton? Airbag. Isso aqui é airbag? Sim. Nossa, é verdade. Tem airbag lá, tem nosso banco aqui? Tem, hein, pô? Tem. É o que a gente fala ou não? Nossa, é verdade, tem. É um detalhe importante, né? O banco, né? E aí? O WS também tem. Não, sim, mas é só plugar lá? Só plugar. Você pegar banco de STI, os maravilhosos recaros lá dos STI até 2012, é só plugar. Só plugar? Por isso que é legal da Subaru, não é mesmo? Não, e a plataforma aqui de assoalhar mesmo. É a mesma? Animal. Eu vou fazer uns detalhezinhos do banco lá no alemão, vou tirar aquele W, vou botar o M. E, cara, eu tô pensando em fazer isso aqui, ó. Isso aqui, preto. E o teto preto, né? O que você acha? Eu acho que esse cara vai ficar bacana. Tá bom, velho. Sério mesmo? Eu não sei como eu tava me zoando. É, o Everson é cheio de me zoar, velho. Cheio de me zoar, mas beleza. Quem não é, né? Tudo bem. Tá bom. O Everson tá montando já. Eu só não gostei que o Everson tomou a liberdade de tirar o meu negócio ali. Vou mostrar pra vocês, cara. Eu não acredito. Pera aí. Ó. Pô, ele tirou o meu anti-ruído. E aí, o que você achou? Ficou bom? Eu achei que ficou ótimo, cara. Depois você me fala. É o legal que você consegue ajustar, né? Sim. O Everson é mais alto, mais baixo, mais curto. Você consegue vir aqui na Automotec e pedir ajuda pro seu amigo Everson, né? É super rápido. Beleza. O que você tá fazendo agora aí? Cara, você viu assim? Nossa, meu. Deixa aí, cara. Deixa aí. Meu negócio anti-ruído, vai. Tá. Deixa então. Não coloca o meu. Deixa aí. Eu ponho o feltro, cara. Me conmova. Bom, seguinte, cara. Tem um... O editor vai ficar p*** comigo. Eu já gravei demais aqui. Era pra ser um negócio mais simples. Mas toda vez que eu venho aqui na Automotec, Que o Everson vem com uns negócios que... Ferrou. Vou mostrar pra vocês aqui. Só um... Um relance. De como eu vou fazer tantos boletos pra... Colocar isso na MRX. Galera. Ferrou. Olha o que o Everson trouxe aqui. Olha isso daqui, cara. Olha essas pinças de STI, Brembo, 4 pistões aqui. Com os discos, Brembo, 4 pistões. Que vieram desse carro aqui. É o freio original desse carro, velho. E o dono tá vendendo. E aí, Everson? Plug and Play. Plug and Play. É só montar. Velho, imagina... Olha isso aqui. Imagina isso daqui. Aqui, ó. Olha a diferença que dá. Não tem ninguém aqui. É, não tem ninguém aqui. Cadê? Não tem freio aqui. Olha o tamanho do disquinho de freio. Olha o tamanhozinho dessa pinça aqui, cara. Olha aquela pinça. Pega na mão, pega na mão, só para a gente fazer um teste, por favor. A única coisa que você vai ter que fazer é a furação do seu carro é 5% e esse carro é 5% de 14% e mais super tranquilo. Fazendo a mesma, né? Você faz um nube longo de furos, os caras fazem. Olha isso. Meu, olha isso. Meu Deus do céu, eu preciso desse negócio. Everton, em quantas mil vezes ele consegue fazer isso daí, né? Eu posso ver pra você e te aviso. Por favor, Rafael. Olha, nossa, meu Deus. A galera sabe que eu sou... As pastilhas são demais? É zerada, faixa pra lá. Não, zerada, ele tinha trocado já, né? Nossa, olha isso, cara. Só vai faltar linha, né? Ah, linha consegue, né? É? Consegue. Pode ter alguma coisa aí. Putz, meu. A galera sabe que eu sou tarado em freio. Olha, meu, olha essa pinça, cara. Bom, enfim, galera, eu vou... Deixa aí nos comentários. Façam uma dívida aqui de algum tempo pra ter isso daqui no MRX, que todo mundo sabe que é isso que tá faltando. Olha, meu, sério, olha essa pinça, cara. Olha isso aqui, como é bonito. Olha como é o tamanho da minha mão, a mão de pneu. Olha isso aqui, cara. Ai, caceta, velho. Não devia ter vindo aqui hoje, mas tudo bem. Everton, vamos conversar, vai. Bom, galera, tá aqui prontinho, instaladinho. Padrão Everton aqui, maravilha. Ele desmontou o negócio aqui também, colocou aquele negocinho pra acabar o barulho. Descaracterizou o meu carro, mas tudo bem. Isso aqui, ok. Tirou o negocinho que tava também me irritando, ele tava ali, enfim, ele fez tudo. Fez tudo e mostrou a coisa mais linda do mundo, que são aqueles brembos STIs originais, amarelos, maravilhosos. Mas tudo bem. Dá proposta pro cara lá. Eu vou te ajudar, vou falar pra ele fazer um bom negócio. Vamos ver, vamos ver. Fila é a coisa mais linda, a galera sabe que eu sou tarado em freio e tudo mais. Legal, merece. Ali a Maura. Oi, Maura, tudo bem? Oi, galera, beleza. Que beleza. Ó, youtuber, cara. Tá muito bem. Como é que é, fala de novo. Como é que é, como é que fala? Tá, Maura. Vai, minha filha fala uma vez só também, mas tudo bem. Bom, doutor, obrigado, velho. Vambora. Vamos lá. Tô feliz que ele deu uma olhada nos carros, no carro, fez uns negocinhos ali. Mas tô saindo aqui com o coração meio partidinho por causa daquele freio ali que um dia ainda terei. Vamos ver. Vamos esperar, vamos ver se o cara fizer nos boletos, quem sabe. Pedaladas, nas pedaladas. Pedaladinhas. Bom, gente, partiu pra outro super, vou voltar lá e instalar aqueles bancos agora. Bora lá, valeu. Galera, seguinte, um outro dia, não deu pra fazer ontem voltando do Everton, cara, toda vez que eu vou no Everton lá, é um bate-papo danado. A gente fica conversando sobre várias coisas, fazia tempo que eu não ia lá, então eu fiquei brincando com a Maura, brincando com o Everton lá, aprendendo muita coisa com ele, que num simples papo, numa simples conversa ali, eu aprendo muito com aquele cara. Meu, eu gosto muito do Everton, de verdade, velho. Então, já deixo aqui mais uma vez um abraço pro Everton aí, velho, você é muito legal, velho, você é um cara muito deck. Mas chegou a hora, vamos instalar aqui os bancos de WRX no MRX. O alemão tava aqui, a tapeçaria alemão tava aqui, o Erico tava aqui, eu já bati um papo com ele sobre esses bancos, o que que dava pra fazer e tal em relação a isso daqui, tá? Porque eu não vou ser o wannabe de ficar andando com o escrito WRX aqui, e isso aqui me incomoda um pouquinho, isso me incomoda, isso me incomoda, essas marcas aqui, ó, me incomodam e tal. Ele falou que isso aqui foi pro jeito que deixaram o banco, né, deixaram o banco apoiado e tal. Ele falou que isso aqui tudo volta, mas ele falou que tem uma coisa, uma, sei lá, uma surpresa me esperando, que ele falou que ainda não pode falar o que é. Mas vai rolar uma surpresinha aí, que bom, quanto mais surpresinhas legais o MRX receber, mais completo o meu coração fica, beleza? Mas vamos lá, vamos começar a instalar esses bancos aqui, segundo o Everton, são plug and play. Vamos lá, bora! Vamos lá, bora! Vamos lá, bora! Galera, vocês viram isso aí rapidinho, mas pra quem gosta de lavar carro e limpar carro, cara, que satisfatório esse negócio de tirar os bancos pra limpar, ó como ficou, tudo limpinho, bonitinho, passei já um paninho também, ó, tudo bonitinho, tudo limpinho, cara, pra quem gosta, sério, fica a dica aí, tire os bancos do carro pelo menos uma vez e nunca, pra passar o aspirador tudo por baixo. Cara, arranquei fio de som, que não tinha serventinha nenhuma, os tapetinhos também já limpei todos eles aqui, tá zoado, vou pegar um tapetinho novo pro MRX depois, enfim, e cara, ô, parabéns, viu, partido, esse negócio aqui é simplesmente fantástico, sensacional, muito forte, cara. Mas beleza, bora lá, agora é assaltar a lojinha, banco de couro, tá sujinho, empurrado, já é a hora pra eu testar um produto que eu queria testar faz tempo. Bom, seguinte, é, cadê? Ah não, cadê? Ah tá, tá aqui, ó, bom, beleza, vou testar esse daqui, ó, esse daqui eu já testei pra tecido, é animal, animal, agora eu quero testar esse daqui pra couro. É muito bom, viu? É bom? Tá precisando lá, os bancos da WRX tá meio sujinho. Você viu? Então, vou testar ele aqui agora, você marca? É, sério? Fiquei bem, sério. Tá sujinho, beleza? O passageiro, tá mais. Isso daqui, ele limpa e hidrata? É, ele limpa e hidrata ao mesmo tempo. Show, beleza, isso aqui. Olha só. Você marca aí? Marca. Galera, link na descrição, tá? Todos os produtos da lojinha aqui, vou deixar o que eu uso sempre no vídeo, link na descrição. Marcelão, marca esse aqui também que eu vou levar pro Lucas lá, que depois a gente vai passar no sumário dele. Beleza, bom, beleza, bora, bora lá. Galera, limpei um banco aqui. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Esse aqui é o banco limpo, esse daqui é o banco sujo, tá? A diferença de um banco limpo de corpo e um banco sujo é que o sujo, ele é geralmente mais brilhante, tá? Porque é gordura mesmo, gordura e sujeira. O mais limpinho, ele fica nesse opaco aqui, tá? Ou seja, esse daqui escorrega muito mais do que esse daqui. Bom, vamos lá? Bora limpar o resto e montar no carro? Vamos lá. Tchau. 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 Bom, galera, tá aí os novos bancos do MRX. Assim, meu, tem muito mais apoio lateral ainda, mas eu, de verdade, o meu, que era de tecido, ele grudava muito mais nas costas. Esse de couro, ele escorrega um pouco mais do que eu queria, pra falar a verdade. Tô um pouco chateado com as matações, cara, que tem. Eu não tinha percebido isso na hora de comprar lá, mas fiquei um pouco chateado isso aqui. Principalmente aqui no traseiro. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Tá bem feio, né? Vou esperar, vamos ver se ele volta um pouquinho. Se não voltar, eu vou ter que, ó, tá vendo como ele tá marcado? Feio, né? Mas, enfim. Eu falo com o alemão ali. Vamos ver o que a gente consegue aprontar. Mas, pelo menos, os bancos de WRX agora, o MRX tem. Beleza? Bom, galera. Pra quem quiser acompanhar um pouquinho da playlist desse MRX aqui, do como começou isso aqui, clica aqui. Beleza? Primeiro episódio do carro, onde a gente foi buscar esse carro todo arrebentado. Clica aqui. Pros membros aí, que quer dar um pouco de risada nos erros de gravação, ou saber das outras coisas que a gente tá aprontando aqui no canal, clica aqui. Se você não é membro, se você não é inscrito, desculpa, perdão, clica aqui na bolinha. Vem pra família Auto Super aí. Não esquece de compartilhar com a galera no WhatsApp aí, desce o dedo no like. Tamo junto, muito obrigado. Tá aí, mais um capítulo do MRX. Valeu, galera. Fica com Deus. Abraço.